Olá meus amores do canal Cultivando Suculentas e Plantas, parabéns para nós hoje gente, para quem não sabe o canal hoje está fazendo 4 meses, é um bebezinho ainda, mas já com passos bem grandes, com muitos vídeos, muito educacional, eu sempre falo isso para vocês e no final, quem continuar até o final vai ver o presente que o canal ganhou, e bem bacana, os inscritos aí já, alguns já estão sabendo, e é pouca coisa sim, mas é assim que se vai engateando e a gente vai chegando lá, e hoje eu não poderia falar de algo menos especial, porque hoje é um dia muito especial, o canal faz 4 meses, parabéns para nós, vamos falar de uma echeveria chamada pumila, coisa mais linda que tem aí, confundida, muito confundida com a glauca, dizem que é a falsa glauca, mas eu não acho ela nada falsa, ela é bem bonita, bem rústica, bem resistente, vamos estar falando aí de conteúdos, regas, substratos, de onde ela veio, tá, nome científico, tudo isso, tá, espero que fiquem até o final, já dê o seu like, se inscreva no canal, cultivando suculetas e plantas, tá, e seja bem vindo aí, a minha última inscrita aí que chegou, tem mais ou menos uma hora e pouca, que é a Núbia, né Núbia, um beijo, um beijo para os outros também, do meu coração, todos os inscritos, tá, e vamos dar início aí a nossa matéria de hoje, que é sobre a nossa echeveria pumila, muito bonita, muito desejada aí pelos colecionadores, vamos lá, tá, então vamos à nossa vinheta de hoje e vamos dar início à nossa matéria, vamos lá. Bom, meus amores, como vocês veem, eu tenho aqui uma pumila, né, quando eu comprei essa maravilha, ela veio com duas cabecinhas, né, e a outra tá aqui, uma evoluiu mais que a outra, né, uma eu quase perdi a raiz, mas não perdi, tá, vivinha aqui, ela é lindíssima, ela é muito fininha, pessoal, tá, é, os desenhos dela, olha, bem lindo, né, bem, bem cheia de pruína, tá, bem delicada, mas eu fiz o teste aí de colocar na chuva e no sol, e aí, olha o tamanho que ficou, já tá na borda do vaso, esse vaso aqui, temos o 11, né, se eu não me engano, esse é o 12, né, número 12, e essa tá menorzinha, mas também vai chegar na mesma altura, tá, então vamos tá falando aí pra vocês sobre elas, quem não tem, tenha, tá, porque é uma lindeza maravilhosa, vocês podem ver que ela se inclinou, o vaso dela é assim, ela se inclinou um pouco pra luz solar quando ela estava na meia sombra, e aí eu coloquei ela na, no sol e na chuva, essa daqui tá ótima, eu gosto que elas olhem pra cima, né, mas essa vai voltar pro lugarzinho dela, tá meio tortinha, mas tá lindíssima também, né, então vamos lá falar algumas coisas que eu separei aqui pra vocês, o nome científico dessa suculeta, pessoal, echeveria pumila, ou como vocês queiram falar aí, mais chique, echeveria, tanto faz, né, pertence à família das crassuláceas, ou família grande, hein, muito grande essa família e maravilhosa, né, lindíssimas, e elas são dos gêneros das echeverias, tá, echeverias, é uma suculenta com ciclo perene, quando fala perene, eu, e garanto que vocês aí ficam muito felizes, né, porque uma suculenta perene, ela é, tem um ciclo de vida muito longo, né, então é bem bacana você cuidar, e aí tem algumas que não são perenes, né, que vou dar o exemplo pra vocês de orelha de elefante, né, que só dura dois anos depois da floração, ela se vai, mas antes disso a gente consegue fazer aí algumas mudinhas delas, né, retirando folhas do finalzinho, tá, e aí vai brotando, e aí quando elas tiverem sempre do tamanho de uma moedinha de um real, já pode retirar ali, e separar a mãe da filhota, tá, mas ela é perene, ela tem vida longa, graças a Deus, né, então vamos pra mais coisas que eu escrevi aqui, mas pessoal, essa plantinha é de pequeno porte, ou seja, com a maioria das echeverias, e pode chegar a uma altura a máxima de 25 centímetros, tá, qual o melhor clima, pessoal, o melhor clima pra ela, isso aí a gente vai tá falando disso também, tá, eu vou tá falando sobre iluminação, é, o que vocês entendem aí de iluminação é muito importante, sol pleno, é, eu já fiz vários vídeos falando sobre algo parecido, mas tem algumas coisas aí que as pessoas confundem mesmo, e é necessário tá falando aí novamente pra vocês um novo vídeo, tá, no próximo vídeo. Essa echeveria gosta muito de luminosidade, tá, é ótima, é maravilhosa, gosta muito de ventilação, mas também se desenvolve melhor em climas quentes e com pouca umidade, e aceita o cultivo em sol pleno, ou meia sombra, né, pra vocês verem que a minha agora foi pro sol pleno. Bom, mas a gente recomenda o cultivo, eu, Simone, do canal Cultivando Suculentas e Plantas, é, recomendo o cultivo em meia sombra, ou, é, a adaptação, tá, ela ficou muito tempo em adaptação, por isso que quando ela foi pro sol, pra chuva, ela não sentiu tanto, não sentiu nada, e aí chegou a primavera e ela desabrochou de uma tal forma que ela ficou lindíssima, né, é, se quiser cultivar em sol pleno, pode, será necessário evitar o sol de alta intensidade por longos períodos no verão, tá, o verão, não só a pomila, mas outros tipos aí de equeverias, crássulas, é, suculentas, tá, nós vamos ter que ter muita atenção no verão, porque tem algumas que queimam com aquele sol muito forte, tá, pessoal, então aí vamos ter que analisar, como a gente analisa a chuva, né, a gente vai analisar o sol pleno ali, vão ficar lindas, estressadas, mas também não ao ponto de queimar, né, as suculentas. Se o cultivo for pessoal dentro de casa, segue a mesma rega do cultivo em meia sombra, mas essa equeveria tem um melhor crescimento em jardins, ela também vive bem em meia sombra e adaptada ao sol pleno, que vocês estão vendo aqui, que a minha vive no sol pleno, né. A temperatura ideal para ela é de 12 graus Celsius a 32 graus Celsius, então vocês vê aí que ela aguenta bastante, né, umidade e também chega a aguentar um pouco bem de calor por aí até 32 graus, já tá bem puxado, ainda mais aonde nós moramos aqui, né, eu e as equeverias lindas que estamos aqui no Rio de Janeiro, que é três sols para cada um, né, então eu no verão e mais os cariocas todos aí no verão, vamos ter que olhar nossas suculentas bem de perto para não perdê-las. Mas as geadas intensas e frios extremos podem prejudicar muito essa plantinha também, ou seja, tente evitar no máximo condições climáticas externas, né. Aqui nós estamos na primavera, mas o tempo está frio, né, e eu não estou tendo problema com nenhuma delas, todos os dias eu vou lá e olha, isso aí vai de cada um, de cada clima, de cada local, tem lugar que é muito frio, né, e aí como elas são suculentas, tá, elas contêm líquido dentro de cada folhinha, tá, elas podem congelar, e aí dá a queimadura, dá o fungo, muitas coisas aí, né. Qual seria o melhor substrato para nossas pulmilas? Vocês acham que tem alguma diferença de uma suculenta para outra? Eu acho que não, até porque tudo começa pelo substrato, sempre falo isso para vocês e vou continuar falando. Para nós termos sucesso com nossas suculentas, primeiro temos que ter um substrato bem drenável, nada de umidade para suculentas e cactos, tá. Umidade que se diz, no caso das lírios da paz, precisam ser úmidas, né, eu fiz um vídeo, o último vídeo sobre as epícias, elas precisam de umidade, né, para sobreviver, só que essas gracinhas aqui não, tá, a água tem que bater e descer, bater e descer, bater e descer, porque se ficar encharcado, vocês vão perder, porque apodrece com muita facilidade as raízes, tá, e aí eu já vi pessoas tirando assim, ó, sai, porque a raiz fica lá dentro, apodrece, sai a rosetinha assim na mão. Então, tudo é um substrato bem drenável, ok? Essa equeveria tem uma resistência muito grande, ou seja, consegue se desenvolver em solos pobres sem nutrientes. Então, basta você oferecer um substrato bem drenável e arenoso para essa suculenta. Não, mas também vamos aí, não vamos abandonar o 10-10-10, o NPK, porque é sempre bom. Mas eu recomendo o substrato com areia grossa, sempre recomendei, tá, já fiz até matéria sobre areia, tem pessoas que têm preconceito com areia, né, tem aí problemas, mas não é assim tão fácil, igual vocês imaginam, e tem como esterilizar, né, hoje em dia temos micro-ondas, então, areia faz muito bem para a drenagem das nossas plantas, tá? Areia grossa, terra vegetal, perlita, é uma maravilha também, tá? Se você quiser, pode usar apenas terra de canteiro e areia grossa, tá? A terra de canteiro também se fala aí, que é a nossa terra de quital, né? Não podemos utilizar areia de praia de forma alguma para nossas suculentas, tá? O vaso para essa equeveria deve ser de tamanho médio ou pequeno, mas de preferência que seja de plástico e com bastante furos no fundo. Vou explicar por quê. Por que eles falam aqui, a gente está conversando aqui sobre essa matéria de plástico, por quê? Eu adoro vasos de barro, né, o vaso de barro é muito bom, tá? Ele suga toda a umidade, mas se você tem um substrato bem drenável, não há necessidade de você optar com tanta necessidade de vasos de barro. Quando você tem um substrato bem drenável, você pode utilizar de vasos de cerâmica, vasos de plástico, tá? E se você tem um substrato bem drenável e você quer usar o vaso de barro, excelente, só que você vai impermeabilizar ele por dentro para que não perca totalmente, toda hora você vai ter que ficar regando aquela plantinha ali, né? É muito bom ter vasos de barro quando se mantém na chuva, em um local que chove bastante, né, nas regiões aí. E aí é muito bom o vaso de barro nessas regiões que chovem demais e aí ele puxa bastante a umidade, ajuda bastante. Mas no caso do Rio de Janeiro aqui e outros lugares aí que o clima às vezes está ameno, quente, frio, vai para cima e para baixo, podemos tirar proveito bastante dos vasinhos de plástico, tá? Que também é bem bacana. Como regar a pulmila, pessoal? Vamos lá. A equeveria pulmila tolera bem períodos de seca, tá? E estiagens, ou seja, precisa de pouca água para se manter. Mas é importante você evitar sempre o encharcamento de substrato e evitar pratinhos embaixo do vaso, isso é muito falado, né? Porque você vai, rega e você está com pressa, deixa o pratinho lá, vai na padaria, vai não sei aonde, vai não sei aonde. Aquela umidade continua ali, ela vai absorver o próprio substrato, igual esponja, vai sugando aquilo ali e vai ficar um sobe e desce de umidade danada. Até secar aquela água, não deixe pratinhos embaixo da sua suculenta, ok? Cuidado com os cachepôs. As pessoas regam e esquecem de tirar a aguinha, tá? Mas se o cultivo for, perdão, se o cultivo for no vaso, as regas no verão são quase diárias. E no inverno as regas são a cada três dias. Mas é importante você só regar quando o substrato estiver completamente seco, né? É aquele famoso secou, molhou. A nossa pulmila, ela não tem estresse hídrico, tá? Ela não muda de cor. Ela sempre vai ter essa cor azulada, esverdeada, tá? Bastante pruína. Tá tão linda, né? Não tiro as pruínas dela, não mexo em nada. Então, vamos lá. Ou seja, se você regar o substrato... Ou seja, se você regar com o substrato úmido, corre o risco de começar a apodrecer as raízes desta equeveria. Mas, pra melhorar resultados, sempre espera o substrato secar totalmente. Muito importante isso. Então, pessoal. Tudo que eu escrevi eu já li pra vocês. Eu quero falar hoje um pedacinho só sobre iluminação e depois eu vou estar falando pra vocês outro vídeo aí sobre iluminação para as equeverias. Para as suculentas, cactos, né? As pessoas confundem quando se fala meia sombra, tá? Meia sombra não quer dizer que é sombra, tá? Meia sombra significa que ela fica num local que pega um pouco de sol ou da manhã ou da tarde, ok? Não vamos esquecer disso, é muito importante. E aí, sol pleno. Sol pleno você vai deixar ela lá. Ah, eu uso ela no tempo. Tempo pleno. Tá? Até eu tenho aí uma prateleira imensa que eu cultivo na chuva e no sol. Às vezes eu não vejo nem necessidade de regá-las porque a chuva se encarrega e a água da chuva é ótima. Tá? Pra regar nossas suculentas. Não tem cloro, tá? Tem nitrogênio, tá? É muito boa. Puríssima. Então, eu gosto muito do sol pleno. Se eu pudesse, eu colocaria todas. E essa é a minha intenção. Algumas ainda demoram. O período de adaptação, tá? Essa daqui ficou mais de um mês em adaptação. Mais de um mês pra eu poder colocar ela num sol pleno, que eu falo. Na chuva plena também, tá? Então, não confundam. Quando perguntarem pra vocês. Ai, quando vocês forem, né? Eu vou fazer um vídeo bem específico sobre isso. Que eu acho que as pessoas têm muita dúvida sobre sol pleno, meia sombra, sombra, tá? Temos suculentas aí, né? Eu fiz um vídeo também. O canal é rico de vídeos, gente. Vocês têm um tesouro na mão aí pra aprender muitas coisas, tá? Faço um tour aí, uma viagem aí que tem na playlist. Tá tudo separadinho lá. Adubos orgânicos, inseticidas orgânicas, tá? E qualquer dúvida, deixa nos comentários, tá? Então, essa maravilhosa aqui, né? Ela tá num substrato bem drenável. Vocês podem ver. Eu utilizo de areia, de construção, tá? Ela está até úmida, porque choveu aqui no rio, né? Choveu. Tá vendo umas folhinhas lá embaixo? Ressecadinhas. Não tem problema. Sempre que dá, eu retiro. Mas como elas ainda estão gordas, ó. Assim, muito seca, tem que retirar logo pra evitar que dê pragas. Ainda mais que elas estão no tempo. Quando eu comprei, pessoal, essa suculenta aqui, que ela veio menor que isso aqui, ela veio duas rosetinhas, do tamanho de duas moedinhas de um real, assim. Uma virada pra lá, outra virada pra cá. Falei, eu vou separar. Eu achei que nunca essa suculenta poderia, essa velha poderia pegar sol pela finura que a folha dela é. Falei, ela vai queimar toda. Não. Ela adorou. Cresceu demais. E vai crescer mais. Tá? Muito bonita, né? O desenho, o detalhe da pontinha dela é muito bonitinha, né? Pumila. Há pessoas que confundem com a lilacina. Eu já confundi, tá? Já confundi, mas eu vi aí e aprendi que não. É pumila, tá? E ela também, né, falando assim da glauca. A glauca é uma coisa maravilhosa também, né? Lindíssima. Só que a glauca, ela é mais fechada, né? Ela é mais fechada. Qualquer dia eu vou fazer o vídeo dela também. Aí falam que essa é a imitação. Só pela cor, porque não tem muita coisa a ver. Essa é mais aberta. A glauca é bem fechada. Bem diferente. Bem, totalmente diferente. Quem entende sabe que é diferente, né? E reconhece aí a falsa glauca. Não. Essa aqui é a pumila. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, tá? Do vídeo de hoje. Hoje é aniversário do canal. Quatro meses. Ganhamos um presente aí. Pra quem ficou até o final. Vou estar mostrando pra vocês. Achei a coisa mais linda do mundo. Vou estar mostrando pra vocês aqui, né? Que minha mamãe maravilhosa me deu. De presente. Que o canal ganhou. Não sei se vocês repararam que o vídeo tá mais iluminado. Né? Então, vou tirar aqui pra vocês verem. Já se inscreva. Já deixa o seu like, tá? E parabéns para o nosso canal, né? Que venham muitos aniversários aí, né? E muitos presentes também. Dá um beijo no coração de vocês. Ah, deixa eu mostrar pra vocês daqui rapidinho. Tirar daqui. Pessoal, eu filmava num tripézinho. Assim, ó. Vou pegar pra vocês. Peraí. Não tenho. Vamos lá. Vou mostrar pra vocês. Então, amores. Eu filmava nesse tripézinho aqui, tá? Esse, na verdade, já é o terceiro. Porque eles quebram com muita facilidade, né? E aí... Mas eu não abandono, não. Porque eu posso precisar. E aí... Olha que lindo. Que o canal ganhou. Achei lindíssimo. Aqui tem dois portas celulares, ó. Abaixa e levanta. Pra gente fazer live também, ó. Dá pra ler. Né? Dá pra ler a matéria também. Achei bem bacana. Muito lindo, né? Aqui ele apaga, ó. Muda de cor. Achei muito legal, gente. Tá vendo? Vai mudando de cor. E é isso. Vou voltar pra gente voltar a falar. Gostaram? Escolhi rosa. Tinha preto, mas eu escolhi rosa. Deixa eu voltar pro canal. Bom, espero que vocês tenham gostado. Acho que eu mudei aqui a luz. Tem muitas luzes aqui. Tá vendo? Tem umas que... Mais clara. Outra mais escura. Né? Então, espero que vocês tenham gostado do presente. Eu amei. E agora dá pra gente fazer vídeo à noite. Eu gosto muito de fazer vídeo à noite, pessoal. Por causa do barulho. Aqui é muito barulho. Eu não sei se vocês já repararam aí nos outros vídeos. É algodão doce. É moto. É carro passando. Então, é bem melhor à noite. Né? E aí, com esse suporte maravilhoso aí que nós temos aí agora, vai dar tudo certo. Tá? Então, um beijo da Simone do canal Cultivando Suculentas e Plantas. E parabéns para o nosso canal. Quatro meses. Beijo. Tchau, tchau. Se inscreva. Deixa seu like. Compartilhe, tá? Falamos da pumila. Tá? Não vamos esquecer. Tá bom? Qualquer coisa, deixe nos comentários. Tá? Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.